Obrigado. Aleluia, mar e fim, os inimigos irão entrar, felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais, os portais se abrirão lá, e o santo já vão cantar juntos, aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar. Vejo o coxo andando, e o mudo cantando está, não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar, e ao redor do trono do rei dos reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, mar e fim, os inimigos irão entrar. Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar, o canto de Moisés ali, ecoando pelo ar. E vou agora encontrar Jesus, quero ver sua glória em luz, cantem aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar. Vejo o coxo andando, e o mudo cantando está, não há mais pranto nem mais dor, todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do rei dos reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, ouvem a Cristo, aleluia, não há mais dores, aleluia, lar e fim, os inimigos irão entrar. Os inimigos terão seu lar. Sim, terão, sim, terão seu lar. Amém. Amém.